Música 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 E aí É de Barbante que ela gosta, eu quero ver o Barbante vai lançando. Atropela no meu escão, atropela no meu escão, atropela no meu escão. Dois da zonária, nem para a primeira, vem para a batida. Pé direito, levantou para a grande área, dominou porta de volta. Se atrapalhou e se chupou. Tardeiro! Perdeu o Poges! Com os mestres e a linha pela linha de fundo, salvo o Palmeiras! Trajeira, melhor para o time do Palmeiras. Columou o Nathson, girou a linha de batalha. Ainda Nathson, jogou a linha de fundo. O Guilherme viu a bola saiu, se perdeu o linha de fundo. Com o núcleo, a sua jogada, a sua força para Diego. Não vai lá na esquerda para Isael. Chegou a linha de fundo. Pegou a linha de fundo. O Breton, jogou o Zoolis. Pegou, vem lá na frente aqui, estava. A bekommen da arma! O França boa bola. Vem cá, mas vai chegar, deve ter bem vindo. E o França, vem cá no final, vai passando a porta. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Você toma um homem mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri